A gente que é mãe tem muita agonia de ver um garoto de 16 anos que não quer estudar e nem trabalhar. Que futuro ele vai ter? O desemprego entre os jovens no Distrito Federal é o maior do país. Isso me parte o coração, porque eu também sou mãe. E vejo que a pandemia deixou muitas meninas e meninos sem esperança. No nosso governo, vamos fazer mais quatro escolas técnicas que formem jovens em profissões que sejam fortes em Brasília, como o turismo e a tecnologia. Uma dessas escolas será feita em parceria com as empresas, só para formar profissionais de hotelaria e restaurantes. É a educação que vai mudar o nosso futuro. Brasília precisa de uma governadora. Brasília